A gente está dando dicas aí, como não prejudicar o seu coração, a sua máquina de amor, de paixão e aquela que faz a gente viver, e se Deus quiser, viver muitos anos. Estamos recebendo aqui o JC. Pronto, assim eu não erro mais. Doutor José Cláudio. José Cláudio. Verdade. Cardiologista. E está dando as dicas. Dor do coração. Lique-ban. Antes do ligue-ban, vamos saber como é que funciona essa dor. A dor, beleza. Como é que funciona, doutor? Como é que é isso? A pessoa sente essa dor, é forte, como é que é? Pois bem, a dor do coração, a dor cardíaca, mais conhecida como angina, essa dor é uma dor forte, localizada no centro, aqui perto do mamilo mesmo. Essa dor, ela pode ser irradiada para o braço ou para o pescoço. Como eu falei anteriormente, é uma dor que demora, é uma dor entre 10 a 20 minutos, acompanhada de vômito, de suar frio, de falta de ar. Formiga a mão esquerda? Pode formigar a mão esquerda. Braço. Isso, braço, nessa face anterior do braço, normalmente isso é 90% dos casos, 95% dos casos. Agora, existem os idosos, os diabéticos, aquelas pessoas que podem ter, não apresentar dor no peito, mas apresentar uma falta de ar, apresentar um suar frio, uma dor na mão, uma dor no braço, e não ter dor no peito. Então, em 90% das vezes, a dor no peito é o que chama mais... Mas eu lembro que o papai sentia muita dor na perna. Também pode dar por problemas... Por incrível que pareça, sim, eu já tive uma paciente que teve uma dor de coluna lombar, uma dor lombar, ela pensou que era rins, ela foi até o hospital e, na verdade, ela estava tendo um infarto. Então, tem aqueles 5%, 1% das pessoas que fogem a regra, mas 90% da dor, do principal sintoma de um infarto agudo, de um ataque cardíaco, é a dor no peito. Daqui a pouquinho, também, a gente vai pedir uma dica para o Dr. JC. Ficou o JC, agora. Dr. JC, como é que você pode descobrir se uma pessoa dentro da sua casa está tendo um ataque do coração e até a chegada dos paramédicos, o que você pode fazer para tentar ajudar. Mas agora vamos para o Ligue Band. Vamos lá. Boa tarde, Sol. E quando a gente sente uma moleza, tipo um desmaio, tem vontade de só ficar dormindo, uma sonolência, isso tem a ver com o coração, com a pessoa hipertensa? Um beijo. Obrigada. Um beijo, minha linda. Pessoa hipertensa é uma orientação, tá? Porque precisariam aí alguns exames. Perfeito. A boa, boa pergunta do ouvinte, a moleza, o desmaio, a fraqueza, como ela falou, pode ser sintoma ou de pressão baixa ou de pressão alta, né? Nesse calorão, nessa onda de calor que nós estamos tendo agora, temperaturas acima de 35 graus diariamente, propicia mais a queda da pressão, né? Mas um hipertenso pode ter um mal-estar, pode ter uma fraqueza, pode ter uma tontura, perfeitamente. Então, esse sintoma que ela está queixando, eu acredito mais que seja de uma queda da pressão. Tanto um quanto o outro, tanto a pressão baixa como a alta, pode dar problema de coração? Não, só a alta. Não, mas o hipertenso, ele é um candidato fortíssimo à doença cardíaca, ao infarto. Agora, doutor, quais são essas principais doenças do coração? Perfeito. O coração, assim, a mais conhecida, a mais temida, é o infarto agudo do miocárdio. Existem outras doenças, como insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, doenças das válvulas cardíacas, aneurisma de aorta, todas elas são doenças cardiovasculares. Eu vou pedir para o Felipe, interrompendo o senhor, doutor, desculpa, pôr a foto outra vez do coração, para a gente explicar como é que se dá esse infarto do miocárdio, para a gente ter uma noção. Por favor, doutor. É, ali você, eu acho que tem uma outra imagem aí. Se a gente conseguir isso. Essa é uma imagem bem interessante, você está vendo? Aí é um coração de uma peça, né, essa é provavelmente uma autópsia, esse coração foi cortado verticalmente, né, você vê que ele é rosa e o centro dele está roxo. Aquele roxo ali é a área infartada, é a área que morreu, no meio médico é falado necrose, no meio leigo, falando de uma maneira leiga, é aquilo ali que apodreceu, que morreu, tá? Em cima daquilo ali tem uma coronária. A coronária, então a coronária, ela tem que ser assim, abertinha, ela fechou. Se fechou, o sangue não passa. E aquela área que está em roxo lá é a área infartada, aquilo ali é uma peça mesmo. Ou seja, o coração não conseguiu receber o sangue e ele morreu. Morreu. Aquela área, aquela parede, aquele músculo daquela região, sim. Agora, mito ou verdade que o coração é o único órgão do nosso organismo que não se regenera? Olha, isso daí era um mito, né, mas agora com a medicina genética as coisas estão mudando, né. Eu tive a oportunidade nos últimos congressos de acompanhar o grupo do Hospital das Clínicas de São Paulo, eles têm um trabalho da medicina genética sendo tratado do coração. Então, o que que faz? Pega-se um doente cardíaco, até a gente falou do teu pai, né, que o teu pai tinha uma doença muito séria, foi pra cirurgia. Esse tipo de caso, hoje em dia, o que que eles fazem? Eles tentam ter a terapia genética. É, através de embriões mesmo, você injeta células-tronco, né. Pra recuperação do coração. Pra recuperação do coração. E essas células-tronco, provavelmente, isso ainda tá em teoria, não se tem ainda uma... Resultado efetivo. Uma verdade sobre isso, mas a terapia genética, o embrião, isso daí é, tá em pesquisa, já é uma coisa que lá fora é muito difundido e que recupera o coração. Por incrível que pareça, recupera. Tomara a Deus que venha logo, né. Tomara a Deus. Salvar muitas vidas. Olá, vamos lá. Vigimante. Oi, doutor, boa tarde. Eu tenho ritmia. Quero saber se o remédio que eu tomo, o atenolol, ele é muito forte. E quando eu tô deitado, se eu colocar o controle, um objeto, se eu me engano, ela fica, eu fico brando, dando uns batidinhos. Isso é normal? Meu querido, é uma orientação, tá? A gente sempre diz que é uma orientação o programa, porque doutor JC precisa... JC, ficou JC. Precisaria fazer uma série de exames, mas vamos ver pela experiência dele o que ele pode te orientar. Bom, o atenolol, ele, na verdade, não é um antiarrítmico de, vamos dizer assim, de primeira escolha. O atenolol, ele é um antipertensivo, ele é usado para paciente que tem infarto, para melhorar e para diminuir o batimento cardíaco, para a escolação trabalhar menos e também ele é usado para arritmia cardíaca. No caso desse ouvinte, provavelmente esse atenolol foi passado porque ele tem taquicardia, ele tem o coração muito acelerado e o atenolol, ele é conhecido como classe farmacêutica, como beta-bloqueador. Então, ele bloqueia, ele diminui os batimentos cardíacos. Se ele tá usando o atenolol de maneira regular, teria que estar diminuindo. Se ele ainda tá sentindo, é porque o remédio ou não tá na dose adequada ou não tá no horário adequado. Então, precisa fazer uma reavaliação. Precisa fazer uma reavaliação. Ligue band de som. Vamos lá, Juju. Boa tarde. Eu queria perguntar para o doutor o seguinte, eu, de vez em quando, tenho taquicardia. Faço, assim, mal mesmo. Mas já fiz todos os exames, quer dizer, vários exames do coração e nunca deu nada. Gostaria de saber o que pode ser. Obrigada, Célia. Oi, Célia. Um beijo no seu coração, minha linda. Obrigado, Célia, pela pergunta. E eu e o Julinho estávamos conversando antes do programa sobre arritmia. Verdade. E arritmia, como ela falou, a grande causa da arritmia é, a maior causa, é o estresse, a ansiedade. A gente não pode descartar como causador de arritmia a tireoide. Então, muitos problemas como o hipertireoidismo, que é uma glândula que nós temos no pescoço, se a pessoa tem o hipertireoidismo, ela vai ter arritmia. Ou seja, a tireoide trabalhando a mais. A tireoide trabalhando a mais, isso. Também, então, o cigarro, o estresse, a ansiedade, o hipertireoidismo e a falta de atividade física. Pessoa estressada tem mais probabilidade de ficar doente do coração? Tem muito mais probabilidade. Cabelo. Muito mais probabilidade. É aquela pessoa? É a chance, o estresse, o cigarro, mas o estressado, o estresse, ele fica entre os cinco maiores causadores de doença cardíaca. A arritmia seria uma alerta de que não anda bem? A arritmia cardíaca, como eu te falei, a arritmia cardíaca, na maioria das vezes, porque a arritmia, ela pode ser ou uma arritmia grave, complexa, ou uma arritmia simples. A arritmia é aceleramento do coração, de uma maneira desordenada. No caso da ouvinte aí da Célia, eu acredito que seja uma arritmia benigna. Tanto assim que ela está conversando bem, ela está em casa. Então a orientação é procurar fazer uma avaliação no tireoide ou tudo assim. Isso, procurar um cardiologista, fazer primeiro um eletrocardiograma, para detectar a arritmia. E depois fazer exames laboratoriais. Ok. E agora meu coração está batendo mais fogo. Chegou a hora do jogo. Olha, como é que está ali, você já viu? Quem está na linha? Olha, está cheio de gente lá fora. Os sortudos do Vale Sorte. Os sortos do Vale Sorte. Os sortos do Vale Sorte. Todo mundo aqui. Eu passei a mão já em tanto sortudo. Quem está na linha para brincar com as nossas pessoinhas? Alô? Oi. Quem é? Andréia. Andréia, tudo bem ainda? Tudo bem. Então tá bom, baixa o som da sua TV para você poder ouvir a gente melhor. Tá ok? Pedro Mariano aumenta um pouquinho o retorno aqui no estúdio. Lindona, tem uma cafeteira de presente para você. Agora, você só leva essa cafeteira e vai fazer cafezinho para nós dois, Juju? Sim. Se acertar. Quais são as brincadeiras? Olha, nós temos aqui a...